Meu nome é Renan Sperrenberg, sou da Projeto Imóveis e tenho uma ótima oportunidade para te oferecer aqui na cidade de Greginho. São sobrados a venda na planta, na fase inicial de obra e na fase final. Inclusive, dos duas oportunidades prontas, uma já está vendida. Essas unidades que acabei de te mostrar são localizadas aqui no bairro 15 de novembro, um bairro em expansão, onde ficará a nova sede da prefeitura. Agora eu estou aqui no bairro Bom Pastor, pertinho do hospital, para te mostrar essas três oportunidades. São três sobrados na fase final de obra, com prazo de entrega para março desse ano. E tem um grande diferencial, as opções de dois dormitórios, ambas têm suíte. Essas casas que acabei de te apresentar, tanto aqui no bairro Bom Pastor, quanto no bairro 15 de novembro, tem como grande diferencial o espaço interno. A metragem inicia a partir de 99 metros quadrados e vai até 135 metros quadrados. Entregues com um acabamento em alto padrão, feito no capricho. Como você pode ver, algumas unidades já foram vendidas. Quem sabe uma das unidades ainda disponíveis pode ser a sua. Clicando no botão abaixo, vamos iniciar uma conversa no WhatsApp e lá eu vou poder passar para você todas as informações do treinamento desejado. Meu nome é Renan Sparreberg, sou da Projeto Imóveis e aguardo o seu contato.